O Patife e o Açaiadio, só toma pau, toma pau, toma pau, toma pau, 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 pau. Ah, eu tô sem mic, irmão. Puta, eu odeio isso. Quando o cara fala comigo. Ah, eu odeio, sério. Desculpa. É porque assim, eu fico com... Eu tô com... E aí, meu irmão? Tô com dois mics, né? Eu vou te matar no termite hoje, Patife. Por favor, mano, não mata! Ah, eu lembro da voz. Que beleza, velho. Se tivesse caído no outro time, já sabe, né? Não gostei da piada, tô ofendido, mas tudo bem. Ah, querido, pode ficar ofendido, cara. Tu pode tudo. Ô, louca! Aí eu gostei. Aí liberou geral. Então, manos, eu tenho dois mics, né? Tem um mic que vocês escutam, que é o seu microfone maravilhoso. Ele tá na mesa de som. E eu tenho um microfone, que é o meu antigo microfone, que... Porra, meu irmão, eu... De verdade, desculpa, velho. Seis, três foram os precursores. Então, agora, acho que o mínimo que você tem que fazer é me carregar, né? Vamos lá, então, já é. Ih, aí sim, moleque. Então, eu tenho dois mics. Eu tenho um mic, que é o que eu usava antigamente. Hoje, ele fica... Ele fica pra eu falar no Discord com os meninos, né? Porque eu preciso de dois mics separados. Puta, o porquê vai ser um pouco chato de explicar. Mas, resumidamente, gente, então esses dois mics precisam ficar no segundo PC, que é o PC do Discord e do Rainbow. Ó, três drones, moleque. É o squad de drone. Tomou! Vai, vai, vai. Blitão foi na frente. Operações. Beleza, beleza. Ai, quase. Beleza. Beleza. Ter mais, que regaça, mané. Vou reunir todo mundo. Ah, crazy. Opa. Quer testar plantar aqui no cantinho, aqui, ó? Aqui, eu abro a palma, Blue. Abro a palma, Sapão. Você derrubou o desativador. O desativador foi protegido novamente. Fica em vizera. Tô marcando a porta ali, tá? Puta que raiva desse negócio, mano. Eu não consigo ver esse negócio. O desativador não está mais sob sua guarda. O desativador está seguro agora. Vamos. Plata. Você é um agente das forças inimigas. Vocês acharam a bomba. Boa, time. Caraca. Que pressão, mané. Que pressão, mané. Esse jogo está muito tenso. Mas foi da hora. Esse aqui foi operação especial. Caralho, né? Foi tipo... Gostei desses moleques. Esses moleques são o time velho de jogar. Esses moleques são o tático. Eu gosto disso. A minha defesa ainda está um pouco difícil, manja. Cara. Rola uma caverita. Não, eu não tenho ninguém pesado. Vamos fazer um doczão. Eu vou mais para completar o time de doc. Porque eu queria, na verdade, tentar circular nesse mapa. Mas está faltando um pesado. Está faltando alguém para... Hold your position, sabe? E trocar um pouco de bala. Vamos ver se eu ajudo o time com isso. Além do que a cura dele é sempre muito útil, né, mano? Estou em segundo no time com duas assistências. Tá bom. Estamos tentando. O negócio aqui é que a vitória é a única coisa que interessa. Estou não, irmão. Oi? Estou não, estou não. Estou dando aquela treinadinha suave. Vamos fechar essa parede daqui. Isso aqui é um buraco chato de deixar aberto. Vocês viram a torcer do bigode. Você viram a torcer o bigode para jogar para valer, irmão. Essa é a parada. Mentira. É a Pro League, velho. Pô, aposentei, né, mano? Ah, que merda, né, cara? Na casa dos caras lá. Você era o melhor, cara? Ah, mas a idade vem para todos, né, mano? Verdade, cara. Quando eu cheguei aqui no Rainbow Six, isso aqui era tudo mato. É quase true isso aí, é quase verdade. Posicionando arame farpado. Não tenho como levar dali? Não, beleza. Aguardei. Calma. Estou cravado aqui, ó. Matei o meu, hein? Só vamos, filha. Cara, deu o TK e foi quitado. Cara, essa mira aqui vai dar uma força, hein, mano? Espero que não abram ela. Com a Twitch. Olha aqui. Pixel fechadinho, irmão. Olha esse pixel. Nossa, que pixel gostoso. Bom, tem muito o que fazer. Tem que esperar os caras virem, né? Tem cara aqui em cima, perto do bombeiro. Ah, velho. Como eu não vi esse... Ela estourou a parede lá. Ela estourou a parede quebrada na Xerox. Ah, velho. Nossa, que azar, irmão. Eu não fazia ideia, mano. Mas pegaram ela. Boa time. Caraca, mano. Embaçadíssimo, embaçadíssimo. Olha o meu cadáver, como ficou. Eu abracei a impressora, guys. Nunca tive impressora na minha vida, então eu tenho um pouquinho desse... Sabe? Agora eu tenho, mas na minha vida eu nunca tive. Eu tinha que ficar pedindo para as pessoas imprimirem as coisas, era horrível. Bom, vamos lá atacar, então. Last attack. Ah, vamos dar aquela forçada, né, meu irmão? Vamos botar o bagulho para fuder. É isso aí. Vamos embora. Vamos ruxar de ash. Só vamos. Pior que tem um a menos, né? Era o momento da gente jogar um pouco mais safe, né? Mas tudo bem. Mas acho que também é o momento para a gente tentar. Vou assim, ó. Só correr. Correr. A gente posicionou o drone mais ou menos por onde eu quero ruxar. Eu tento mesclar os drones para ver mais ou menos como é que está o caminho. Acho que dá para fazer esse rush, hein? Precisamos encontrar a bomba. Vamos ver. Faz tempo que eu não dou uma boa ruxada nesse jogo, mano. Faz tempo, moleque. Eita, peraí. Nascei com o drone aqui e vou jogar lá embaixo na cozinha. A gente vai aqui na cozinha ou desce de andar. Beleza. Não está aqui. Queria ter morrido menos. Ter mirado mais. Ter dado mais balinha. Queria ter atirado mais. E até errado mais. Ter dado só de BNOO. Queria ter matado. Os vacilam como eles são. Não achei o bombi. Mas o ping me fez crer. E a bomba vai. Pegaram a bandeira lá. E aí E aí E aí E aí Me dá cover aí, Pedrão Abri as paredes aqui, parceiro Me dá clarabóia ali, Pedrão Vamos ver se eu vou matar alguém na carga do termite aqui para o Chief Eu acredito, meu irmão F*** Você achara uma bomba Alguém o descobriu O inimigo restante O ECO está aqui no... Outro Você derrubou o desativador Você está desprotegido Quatro Tá lá, mureque Três killzinhas, tá bom Deixa o seu like Tamo voltande Tamo voltande Tô falando pra vocês que a gente tá voltande, velho Olha esse rush, mano Mega cauteloso, concentrado Foi bonito Deixa o seu like Valeu, Ter Markzão É nóis, hein Prazer, irmão Tamo junto, molecada Só que vamos Que é nóis Um beijo E tchau 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 Tchau